Falar sobre um homem de 92 anos. 92 anos, hein? Esse homem de 92 anos foi preso por estupro. Ele era condenado por estupro de vulnerável lá na cidade de Parnaíba, no litoral piauíense. 92 anos. O caso em questão foi em 2015. Ou seja, esse senhor tinha 83 anos quando praticou o crime. 83 anos. Isso foi em maio de 2015. A vítima, na época, tinha 5 anos de idade. Hoje já é uma adolescente. E quem vai trazer as informações pra gente é o Darival, Júlio. Vamos botar o Darival aqui na tela pra trazer os detalhes pra nós. Joelson, boa tarde pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no Jornal do Piauí. O homem foi identificado por Francisco de Araújo. Francisco Pedro de Araújo. A prisão aconteceu ontem, à tarde, após sair a condenação. Foram 8 anos de detenção, semiaberto pelo crime de estupro. Essa menina tinha 8 anos na época. A Polícia Civil informou que realizou essa prisão do crime que aconteceu em 2015. Na época, a mãe da vítima relatou que saiu pra comprar pão próximo à casa. E ao voltar, a criança havia sido abordada na calçada da casa pelo idoso. A polícia informou ainda também que a testemunha, a mãe, afirmou que o idoso já havia realizado esse crime, colocado a mão nas partes íntimas da menina. Também contou o ocorrido pra mãe que o idoso já havia tocado nas partes íntimas dela outras vezes. E essa vez, da padaria, não tinha sido a primeira vez. A mãe então registrou um boletim de ocorrência, procurou a delegacia da mulher aqui da cidade de Parnaíba, que já havia investigado o caso desde aquela época, do crime que havia acontecido. E que o idoso é o acusado, é o autor. Após a conclusão do inquérito policial, o caso foi encaminhado pra justiça. E aí, depois de todo aquele trâmite processual, o mandato de prisão definitiva, em decorrência da condenação definitiva, e não cabe mais recurso. E aí, foi expedido pela segunda vara criminal aqui de Parnaíba, na última segunda-feira. Ele não se apresentou à justiça e a polícia teve que ir prender. Quem traz mais detalhes é a delegada responsável pela delegacia da mulher da cidade de Parnaíba, Rafaela Bezerra. Pelo que foi relatado nos autos, ele tinha esse costume de ingerir bebida alcoólica e logo depois ele tinha esse costume de abordar tanto mulheres quanto crianças na rua com palavras pejorativas. E no dia dos fatos, ele foi visto por outra vizinha, passando a mão nas partes íntimas da criança. Inclusive, ele foi questionado por essa vizinha o que é que ele estava fazendo e ele não soube explicar. Depois disso, a mãe da vítima, ela avisou, a vizinha avisou pra mãe da vítima e a mãe da vítima foi até a casa dele também pra ter mais ciência do que é que tinha acontecido e ele estava bem alcoolizado. Na época, ele foi conduzido até a central e foram tomadas as medidas cabíveis. E já tinha saído desse mandado antes, ele foi condenado a oito anos em regime semiaberto e era pra ele ter se apresentado pro cumprimento desse mandado em regime semiaberto e ele não compareceu. Então, ontem foi, no dia oito, foi expedido o novo mandado de prisão dele e agora em regime fechado. Olha, Joelson, como não cabe mais recurso, é uma prisão definitiva. Ele tem que ir dormir na penitenciária. Não tem esse negócio de idade. Não tem o fator idade. Ele não vai ser tornozelado. A prisão que ele vai ter que ir dormir, passa o dia em casa, realizando as suas atividades. Mas todos os dias terá que ir pernoitar na penitenciária de Parnaíba. João Elson. Darival, nada contra, medida aí determinada pela justiça. Senhor de 92 anos e tal, vai ficar ali naquele álcool que diz a lei e aí isso precisa ser respeitado. Agora, é preciso muita atenção com pessoas que estão nessa condição pra que, claro, elas não repitam os crimes que já cometeram no passado. Tá aí, tá condenado, vai pra cadeia, enfim. Vamos aguardar e confiar na justiça.